Segui aqui com o Uncharted 3, né pessoal, lugar esquisito que eu tô aqui no subterrâneo, meio que debaixo da terra, sei bem onde é que eu tô aqui não, mas tá valendo Eu acho que eu tenho que ir aqui pra frente mesmo, vamos lá meu amigo, olha só, é com nós mesmos, vamos lá, o pé tá quadradinho, olha só É que não morreu ainda não, tá mexendo aí, ó, tá morto agora sim Deve ter passado por aqui mesmo, olha só, gosto de investigar bastante assim, ver se tem alguma coisa né, pra me pegar, mas não tem nada aqui não Vamos lá galera, me segue aí Ah, tá silêncio Onde é que eu cheguei? Uma biblioteca, olha só, olha aí Não, 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 sério, quem são essas pessoas? Olha cara, sempre trabalha pra eles, olha só Oh, aí estão eles, olha só Vamos acompanhar essa velha chata aí Olha só Olha só Finalmente Finalmente O segredo de Drake Será revelado Será que ela não sabe que ela tá com o anel falso né, coitada Olha só O que é isso? Um anel Eu não entendo Isso é falso O que? Não é possível, eu mesmo conferi Esse não é o anel Sério? Peguei ele na mão, vi ele colocar no pescoço, isso não faz sentido Pô, ela é mágica também, você viu? Cotas Aham Vocês fiquem de guarda e atentos Podem ter seguido a gente Vocês venham com a gente Encontrem eles e me tragam um anel Eu não quero saber como Hum Vai ser meio complicado eu acho Porque eu não vou entregar tão fácil assim não Isso Ok né Aperta X E agora uma morte silenciosa, olha aí Mais um coitado aqui Ele mata muito fácil, olha só Pega essa pistolinha aqui, dá pra pegar não Não pega cara, olha só Pega essa triângulo, pega ela mas não dá não Beleza Deixa pra lá então Que que eu vou fazer aqui agora, me fala Circular aqui nessa biblioteca né Que que eu devo fazer aqui? Que que é isso aqui cara? Esse cara fica me seguindo velho, olha só É de eles procurar alguma coisa pra fazer? Me ajudar aqui não? Olha aí Olha aí Ó aqui, que que eu baixei sem querer? Essa vai ser boa Sai daí cara Olha um monte de animal que eles mataram aqui Arrancar a cabeça e colocaram aqui Eles são perigosos mesmo, olha só Tô sem arma mano, e o cara não pega arma não aí Deixa o silenciador Deixa o silenciador E aqui Onde é que eu vou aqui? Lugar nenhum né Sai daí meu amigo Olha só Olha só Zerrou ela Ok, veio pra aqui né Tá com nada não O que que eu tenho que fazer gente? Me fala Desce daí então filho, você não tem que fazer nada aí, desce daí Vamos procurar o objetivo aqui Dá licença velho Eu tô com o silenciador meu amigo Tô querendo saber o que que eu vou fazer aqui Ok Finalmente achei ela, sabe que dificuldade? Deixa ela quietinha aí meu amigo, melhor Nate, se concentra Não temos muito tempo aqui Tá Tá O que você está? Meu Deus, sabe o que é isto? É um livro Tem um monte aqui, é uma biblioteca Ó, exato, o cara acertou mano É isso aí mesmo É muito tonto não Foi enviado pro correio de Dorsey no dia do acidente de moto 13 de maio de 1935 Devem ter matado ele, assim que conseguiram isso Eles? É, eles, 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 seja lá quem for Ah, que monte de merda, foi um acidente As testemunhas As testemunhas viram um carro preto atropelar ele na estrada Pessoal O que? Então foi uma grande armação? Talvez Nate O que? Aquela coisa que você espera há 20 anos Certo É cara, vamos lá É cara, vamos lá Que a mão suja hein cara, olha só Lá vamos nós R O D D C Isso aí é C? Hã O que é isso? É... Roça da doçura O que? Shhh Ah, para roça da doçura Tá de sacanagem Sem ofensa cara Mas seu ancestral era um grande otário Carinha boca É um anagrama Corsa dourada A Corsa dourada Naveu de Drake Sim É uma pista Tem que ser alguma coisa escondida nessa sala Tá certo, espalhem-se É, tem que ser nessa sala né Ok E porra a gente está procurando mesmo A Corsa dourada Uma Corsa dourada, meu O que que é Corsa dourada eu não estou sabendo não Olha o saco esse, esse, esse veadinho aqui Deve ser isso mesmo, e ele tá aqui em cima, eu já achei ele já, oi Te feri dele aqui agora há pouco né Olha lá Olha só É que eu subi lá aquela hora aqui? Acho que é aqui mesmo que eu subi Mas acontece que eu não consegui nem ela aquela hora Para trás, cabeção Aí ó Oh, agora eu consegui ó Era isso mesmo Que eu vacilei aquela hora Nossa, mata o cara mano Você vai morrer pendurado aí Tá muito ruim, olha só Olha só Que dificuldade Meus amigos não matam o cara não Olha só Também que espero pra eu não matar os caras né Levanta meu amigo O cara tá te tirando aí, cabeção Vamos matar eles mano Olha só velho, o cara vai olhar um jornal Na hora dessa, pelo amor de deus Cara, uma ajudinha aqui se pegou É, com certeza Ah, caraca velho Peguei Vai, vai Não tem munição no miserinto não, olha só Vou te contar, vou ter que pegar no murro agora mesmo Dá licença Ai meu deus do céu Estamos ficando sem munição Pegue as armas deles Isso Ah, agora eu pego as armas né Beleza Pelo menos não tem munição agora Acabou, pego mais não Acho que não né Beleza, aqui A gente vai embora por aqui de volta, é né Vambora então galera, me segue aí Ah velho Ah velho Qual é? Bem aqui eu já... Nosso deus, vamos gastar aqui, beleza? Vou dar só na cabeça Se cubram Se cubram Olha só Eu sei vi Eu to tentando Mas é muito caro velho Eu to ruim de tiro Olha só Deixa eu ver minha... Não da pra ver agora não cara Minha sensibilidade aqui Como é que fala? Ai Oh my god Que que é isso cara? Eu não consigo acertar os caras não Não Olha o cara ta com a metralhadora lá já Agora complicou mesmo Olha aí Pode acertar A cabeça desse miserável Não acerto de jeito, não sai daí filho Esconde meu amigo Esconde uma coisa complicada aqui Olha só Pra não ter que pegar esse cara da metralhadora no murro viu Porque ta difícil a coisa aqui Problema não filho Ou se me mata eu te pego no murro Isso Ó peguei a arma dele ainda Agora melhorou a coisa, olha só Cadê aqueles erruelha que tava aqui? Mataram ele? Olha aqui! Ah Qual é velho? Ué Eu vim de onde agora me fala? Ó aqui Eu vim daqui, eu vim pra lá Vamos já Olha aqui Agora você ta enroscado comigo amigo Eu tenho a metralhadora agora Ai 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 Tá mesmo, eu já percebi já filho Corre meu cabelo Meu amigo Oh Jesus Olha só Sai daí filho Esconde Ai Jesus Corre miserinto Tem muita erruelha mesmo Aí ó Brincadeira pegar essa arma Eu tenho que pegar munição velho Olha só Pega munição meu amigo Só bem em cima Eu peguei esse daqui agora ó Agora você tem enroscado velho Não tem conversa não Ah você tem a metralhadora também? Ok Ok Ah você não morreu não? E agora? Recarrega isso daí meu amigo A coisa ta feia aqui Eu tenho que pegar munição urgente Isso Que dificuldade mano Olha só É muito cara Ó esse ai meu amigo Que que é isso ai véi Pressione bolinha para escapar da mira laser Ok A coisa ta um pouquinho complicada aqui Mas ta valendo Pô essa mira laser ai é complicado hein véi Cai daí véi Eu Eu suponho que se eu tomar um tiro com essa mira laser ai vai ser um só E eu vou rodar Cadê? Mataram eles será ou eles correram? Acho que eles correram né Olha só Ah você tem que fazer a ação comigo né meu amigo Eu to bem amado pra caramba Tô com um AK Alguma coisa aqui Olha só meu Que que você não recordou essa bagaça antes Tava tirando aquele bujão de gás lá Isso olha só que beleza Sou tão tonto assim não cara Ei tem uma escada Vamos rápido Uma escopeta aqui mas não vou pegar ela não Essa metralhadora aqui ta melhor Olha só Uma escada meu Sair da vista Olha só Tem uns erruelas aqui atrás Não vai escapar não Vai ser no murro mesmo Isso Aprender a viver Agora vambora galera Rápido Vamos achar a saída daqui Que tem que tá complicado aqui Pra onde agora me fala Nosso deus tem condições não Escondem ai meu amigo Oh jesus Ah finalmente consegui Os cara joga fumaça só pra mim não ver Olha só É cara eu to muito ruim de tiro hoje Ai acabou minha munição da metralhadora Vou na pistolinha mesmo Isso Menos, menos alguns né Pegar munição aqui urgente Mais munição Câter onde é que a gente ta? Não sei não fi Se descobrir isso me avisa Agacha e atrás que é melhor né Cara meu tiro passa dentro da cara do cara e não pega nele é impressionante também Aponta ai agora Nossa eu acertei a testa dele Foi bem na testa eu vi Não teve erro não Olha o coquinho desse aqui ó Olha só mano Olha só isso aqui Ok Eliminei mais alguns Tô indo bem Tô conseguindo passar Munição Ah eu saio no burro mesmo Isso Nem conversa não Não tem tempo não fi Passagem aqui mesmo né De pegar essa doze cara Essa escopeta ai vai me ajudar pra caramba Essa espingarda Mas Cara eu tenho que matar O da metralhadora primeiro isso Que negócio perigoso Pegar a munição Opa deixa eu esconder aqui que é melhor né Olha aqui Olha os errueros aqui Peguei na pancada mesmo Olha só Ai 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 agora complicou Esconde filho Tem granada não cara Tem nada mano É a coisa ta bem complicada Olha só Olha só que beleza esse cara ta Ah finalmente Ele vai dar metralhadora eu já nem me nega Eu quero esse aqui ó Deixa esse aqui pro ataque Nossa peguei não véi Quase queria pegar a cabecinha dele Meu hein Ah finalmente menos um Se eu tô agora vou partir pra ignorância com ele Tem conversa não Olha ai ó Cadê munição? Dá munição ai galera Pega mais não né Como é que é agora o esquema aqui Eu vou ter que subir ai né Não passa as portão Vamos pra cima galera Onde é que é que eu vou aqui meu amigo? Olha só Os caras estão atrás de mim véi Vai 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 abre isso dai Oh meu deus Você ta de relação comigo? Cê torce com uma arma ai Não tira os cadeados não Nosso deus cara finalmente Não Não Olha só Pera o tempo em Vamos 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 Caraca O bicho pegou bem mas ta bom Mas a gente conseguiu escapar dessa Valeu